Opa! Oi, eletricista! Estamos aqui hoje para uma dica de produtos da Restart Brasil. Hoje iremos falar sobre a lâmina para corte do talabarte, que é acoplada à vara de manobra. Essa lâmina aqui serve para o eletricista que vai fazer o resgate não precisar subir na rede para tirar o talabarte do eletricista. A gente sabe que muitos métodos de resgate de vítimas hoje, o eletricista é descido ao solo utilizando a linha de vidro. Só que o problema é que a gente tem que subir na rede para poder tirar o talabarte do eletricista. Então o Restart desenvolveu essa lâmina. Seu fio é somente interno, ele tem um desenho que não vai machucar o eletricista na hora do corte, acoplado à vara de manobra. Então ele é fácil de utilização. A gente precisa do solo acoplar a ela. Eu coloquei aqui um cinto abdominal, um talabarte e uma corda que vai me fazer a demonstração do uso. Então a gente sempre posiciona a lâmina de dentro para fora para evitar que no momento do corte está cortando de dentro para fora, vai forçar a lâmina para fora. Lâmina bastante afiada, então posiciona e faz o corte para poder liberar o talabarte do eletricista e descer ao chão para fazer o resgate. Espero que vocês tenham gostado da dica. Falou? Restart Brasil, a sua missão, sua segurança. Música 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 Música